Mais uma vez nós tivemos essa grata infelicidade de dar essa notícia ao cidadão piviense hoje pela manhã do rompimento da doutora ali no trecho da obra em que a Nascente da Gerais está executando aqui no nosso trivo, próximo ali, pouco acima da entrada da capoeira. Então, gente, é lamentável essa situação porque foi uma obra, essa troca dessa doutora, foi uma obra que a própria empreiteira marcou o local onde a gente ia passar, a profundidade que a gente ia passar essa doutora. Nós marcamos, deixamos o pessoal lá à disposição para eles, para quando eles forem mexer nesse local, para estar nos comunicando, que a gente leva um funcionário e deixa lá com eles, mas, infelizmente, parece que isso não está sendo atendido. Eles mexem, eles sabem, toda a etapa dessa obra que está, dessa troca de doutora que está na obra deles foi acompanhada por eles, pelo engenheiro responsável da obra, pelo encarregado da obra. Então, a gente fica de pé em mãos atadas, porque eles fazem uma coisa dessa lá, acontece isso, e a gente tem que dar essa satisfação para a população. Mas nós estamos aqui, através da onda, pedindo a compreensão do povo de Piuí. Quero aqui agradecer os funcionários do SAI também, pelo pronto atendimento lá, pelo mais rápido foi feito o trabalho lá, tanto é que já está se abrindo os registros e a água já está voltando para o reservatório. Então, acredito que a hipótese possa ser que em alguns lugares falte água, mas vai ser por pouco tempo. Fica aí o meu agradecimento à onda pelos questionamentos, pela participação aí junto conosco no SAI, muito obrigado a vocês. E peço mais uma vez que a população tenha paciência, que esses problemas vão passar e nós vamos conseguir resolver sem maiores transtornos para todo o cidadão piuiense.